Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Olha o Vasco, como vem. E aí, ó. Olha o Vasco, olha o Vasco. O jogo, estaremos em live amanhã, hein? Aliás, dá pra entrar no segundo tempo. Aí a gente acompanha o segundo tempo do Vasco. O Vasco não ganhou, o Vasco não sobe, não. Eu não sei se eu vou assistir esse jogo. Ué? Talvez eu esteja por aí, talvez eu esteja por aí. Mas eu vou voltar. Caralho, falou... Cê estou, né? Não, eu não. Agora não mais. PC, é o ano do teu time em jogo. Ele precisa de você. Não, mas eu preciso de outras coisas também. E aí, mãe? Eu já ia falar precisa de dinheiro. O cara prefere pra falar do que o acesso do Vasco, mesmo. Cada um escolhe o jeito de... Ó, não sei se o Vasco sobe, mas o do PC sobe. Não é não, PC? Eita bicho, senso. Eita bicho. Né? O que você prefere hoje, PC? O teu subir ou o Vasco subir? O Vasco. Ih! Vasco, pô! Então tá bom, foi sincero. Foi sincero. Né? Foi sincero. Porque também se o Vasco não sobe, irmão, ano que vem não vai subir todo ano. O Vasco tá precisando mais. O Vasco tá precisando. Não, e se o Vasco não sobe, pô, tu vai ficar tão triste ano que vem que é aí que não vai subir de qualquer jeito o teu também. A fase do Vasco é pior, né, não, PC? É, a fase do Vasco é pior. É, eu admito. PC, eu acho que a fase do Vasco é tão ruim que até eu tô melhor pra ser triste. Hã? Que isso, mano? Aí o Bambando tá querendo fazer propaganda dele mesmo, todo mundo. Ah, aí... É, é, aí o... Vamos dar uma segurada aí, dá uma segurada.